Fala, galera. Meu nome é Victor Stefani Ponte, tenho 16 anos. Estou do primeiro ano do ensino médio. Estudo em uma instituição privada do município do Rio de Janeiro. E venho percebendo, ao longo desses últimos anos, que nossos professores e professores, que são os mesmos que nos preparam tanto para realizações profissionais quanto pessoais, têm sido muito desvalorizados devido ao seu esforço, pois são muito mal remunerados. Eu acho que eles têm dedicado sua vida, seu suor, seu dinheiro, tanto como transporte público para chegar ao seu trabalho, e ganham uma mensalidade muito baixa. Venho aqui com esse depoimento fazer esse apelo para vocês, donos de colégio, que remunerem eles o tanto que eles merecem, porque os professores são a profissão que mais merecem ser valorizada nesse país.